Como é que eu vou passar agora? Não, não, parei, parei. Como é que eu vou passar? Parei, parei, parei. Eu acho que não tem como passar. Não tem. Tem se ele tá te empurrando. Ah, é o Vitor que tava me empurrando. Não entendeu isso até agora. Não, eu pensei que eu tava sendo puxado mesmo. Pensei que eu era louco da cabeça, mano. Cara, o pior que parecia que era isso mesmo que tinha que fazer, mano. Parecia que você tinha que ficar jogando o robô nas bombas. A bomba ativava sozinha. Caralho, cara. Galera, o vídeo acabou, né? O que? O vídeo acabou, o Robotron falou. É, ele falou. Foi baixinho, foi baixinho, mas ele falou. É porque a gente tava rindo por cima. O que que ele falou? O checamenta o... Agora o jogo virou. Ai, as máquinas. Não. Ele voa pra caralho. Rapaziada. Vem aqui, vem aqui no cantinho. Olha ali o mar. E morreu. Uou.